Fala pessoal, sou o Lês Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Quarta-feira, dia de lançamento, né? E hoje um lançamento bem importante, bem recente. Tá aqui, Liam Gallagher e John Squire. O álbum que uniu duas lendas do Britpop, o Liam Gallagher, ex-Oasis, e o John Squire, ex-Stone Roses. Muita gente pediu pra que eu comentasse esse álbum aqui, e lá vamos nós. Inclusive, eu já tenho falado muito sobre esse disco, em muitos vídeos de sexta-feira, desde antes do álbum ser anunciado de verdade. O disco saiu no dia 1º de março. Os dois singles lançados anteriormente deixaram os fãs com água na boca. Justificável, porque são singles realmente muito bons. Just Another Rainbow e Mars to Liverpool, né? E o álbum não deixou por menos. Uma coleção de 10 faixas, e que muitos dizem que é o melhor trabalho do Liam Gallagher desde o fim do Aces. E provavelmente as pessoas que falam isso têm lá alguma razão. E o álbum contou ainda com a produção do Greg Kirsten, que já trabalhou com artistas e bandas como Adelfo, Fighters, Paul McCartney, além do próprio Liam Gallagher. E o disco é bem redondinho, conta com pouco menos de 40 minutos de duração, como nos velhos tempos. E mais do que uma mistura de Oasis e Stone Roses, é praticamente uma homenagem ao rock britânico como um todo. Do Mercy Beats até os anos 90, passando por Faces, The Who, Cream, Rolling Stones. Ah, claro, Beatles também. O tipo de álbum que quando termina a gente fica querendo mais, escuta novamente, tudo na medida correta, e certamente sem nenhuma gordura. E eu acredito que a alegria dos dois músicos nesse encontro foi a responsável pelo resultado final, da impressão de dois velhos camaradas se encontrando para tirar um som, talvez sem muita pretensão, mas com pretensão. E aí reside a magia do álbum. Ao mesmo tempo que rola a amizade, é sempre bom trabalhar com um parceiro que você respeita, porque, tenha certeza, ele vai fazer com que você faça as coisas de uma forma melhor, que você saia da sua zona de conforto. Quantas bandas, né, não eram excelentes, e quando ela se desfez, e alguns integrantes seguiram carreira solo, o nível acabou caindo, né. E eu atribuo a isso. Se você não tem parceiros ao seu lado que te façam com que você faça o seu melhor, há o grande risco de você se acomodar e o seu trabalho ser pior do que quando você, talvez, quisesse, sei lá, provar algo para o seu parceiro de trabalho. E apenas um fato histórico aqui, o Liam Gallagher tinha 16 anos de idade quando viu os Stone Roses se apresentarem ao vivo em Manchester, e naquele dia ele decidiu montar uma banda de rock. E aqui para o álbum, o John Squire escreveu todas as letras e todas as músicas, da mesma forma que ele fazia no Stone Roses. Isso talvez tenha dado algum alívio ao Liam Gallagher, que, em verdade seja dita, não é um compositor tão magnífico quanto seu irmão, o Noel Gallagher. Parece que ele ficou satisfeito, assim, de ter um outro ótimo compositor a seu lado. E ainda bem que o John Squire participou, né, daquele célebre show do Liam Gallagher no festival de Nebworth em 2022. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre esse álbum ao vivo, porque a ideia desse disco aqui surgiu naquele momento. Naquela noite, o Squire comunicou ao Liam que tinha umas músicas prontas e perguntou se ele não gostaria de cantá-las. Talvez, na verdade, eles tenham percebido que um realmente precisava do outro naquele momento. O Liam precisava de um grande guitarrista, um grande compositor, e o John de um grande vocalista. E, ao mesmo tempo, um vai empurrando o outro para experimentações diferentes, né? Ou você já imaginou o Liam Gallagher cantando quase que um blues, né? Porque aqui acontece. Então, agora eu vou falar rapidamente sobre cada uma das faixas. O álbum abre com Raise Your Hands. Isso daí é nome de música do Bon Jovi, pelo que eu me lembro. Aqui, né, é uma canção otimista, sessentista, na qual o Liam Gallagher declara We are alive. Estamos vivos. E uma sonoridade tão arrogante quanto agitada, típica do Oasis, com aqueles leaks de guitarra do John Squire, pontuando os vocais do Liam. E aqui a segunda, Mars to Liverpool. O Liam canta, né, de uma forma meio melancólica, um verso aqui que eu traduzi, estou esperando a tempestade acabar com a chuva. E ele canta isso em cima de uma sonoridade puxada para o Mercy Beats. O refrão, a propósito, é matador daquele tipo para ser cantado pelos fãs com os braços para cima. One Day at a Time faz um estilo The Birds e uma letra maravilhosa que diz Você deveria ter me fudido quando teve a chance. A faixa seguinte, I'm a Will, é um dos destaques do disco e mistura diversas referências de Jimi Hendrix, né, com seu riff de blues e um refrão pop. Metade cream, metade let me roll it, a música dos Wings, né, a banda do Paul McCartney. Just Another Rainbow é mais lenta e atmosférica, como se o Waterfall dos Stone Roses se encontrassem com o Rain dos Beatles. Trata-se de um pop lisérgico com direito ao Liam recitando as cores do arco-íris. Lado B, Love You Forever, é quase que uma jam meio indulgente, assim, quase que sem querer, um blues psicodélico com um toque de voodoo child do Jimi Hendrix e uma pitada de Beatles. Eu acho que talvez seja a faixa que melhor simbolize a equação Oasis mais Stone Roses. E segue aqui com Make It Up As You Go Along, que tem um Q de The Kinks e uma letra ótima que diz Invente a medida que você avança. Ninguém sabe melhor do que você. Obrigado por seus pensamentos e orações. E foda-se também. A faixa seguinte, You Are Not The Only One, é uma espécie de honk-tonk no melhor estilo do álbum Exile Main Street dos Rolling Stones, com um toque de The Faces, as guitarras misturadas às batidas do piano, que mais parece inclusive ter sido tocado pelo Elton John, mas não foi. É tudo muito vibrante. E vibrante também é a penúltima faixa, I'm So Borrowed, que nos remete aos tempos da beatomania, em especial a Paperback Writer. E o álbum fecha com Mother Nature Song, que é uma música mais pastoral, talvez uma balada que os Rolling Stones hoje em dia teriam orgulho de gravar. E em uma daquelas famosas bravatas do Liam Gallagher, ele disse que esse disco aqui, Liam Gallagher, John Squire, é melhor do que o Revolver dos Beatles. Não chega a tanto e ele sabe muito bem disso, mas é inegável o seu valor. Ao terminar a audição, a gente chega à conclusão de que era quase que inevitável essa dupla se formar. e a pergunta que não quer calar, por que demorou tanto? E é isso, diga aí nos comentários o que você achou do álbum, se atendeu às suas expectativas, às minhas sim, e com sobra. Aliás, já que eu estou com o LP aqui, eu quero mostrar, eu recebi agora, há pouco, ainda não escutei no LP que eu tenho no streaming, tem um pôster aqui que tem a capa, num tamanho maior. aliás, eu adorei essa capa, eu achei uns produtos meio de supermercado, de limpeza, e cada um com o nome de uma faixa do disco, achei realmente muito interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, não, a gente tinha as letras. E o LP, que veio nessa corzinha aqui, bem bonitinha. Enfim, é isso, gostei bastante do disco, que bom que esse disco saiu, que essa dupla se formou, diga aí nos comentários o que você achou, e amanhã eu estou de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau, tchau.